E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal, nerds e celebits, eu sou Bruna Canadim E galera, hoje nós vamos falar de anime, nós vamos falar do loading, nós vamos falar de Konosuba pessoal Porque Breaking News acaba de ser anunciado, tô gravando esse vídeo logo que foi feito ali o anúncio Temos agora anunciada a estreia de Konosuba para o canal Load, vai entrar ali no bloco mais geek, no lugar de Saga of Tanya The Evil Que chega agora ao fim, né? Então galera, já tenho falado isso há vários vídeos atrás ali, nos vídeos quando foram anunciados os animes e secais pro Load, né? Diz que faltava só o Konosuba para fechar o Isekai Quarteto, né? E ó, tá aí ó, o Isekai Quarteto tá completo agora no Load, né? O Load exibiu Overlord, exibiu ReZero, exibiu Tanya The Evil e vai exibir agora o Konosuba Falta só agora tá tendo o Yusha, né? Tá tendo o quinteto de quatro membros, né? Então, porque a segunda temporada de Saga e Quarteto teve ali o herói do escudo E secai Quarteto, galera, pra quem não sabe, é um anime crossing over de estilo tibi Feito ali com os animes de estilo secai mais famosos da Kadokal Sekai é aquele gênero em que o protagonista vai viver em outro mundo Então, sem mais delongas, galera, vai tá na tela aí a notícia Vinda diretamente aí do Twitter oficial do Loading Eu vou ler aqui pra vocês, já já eu comento mais Loading, hashtag vem pra Loading Já pensou se você fosse mandado para um outro mundo Com elementos de MMORPG por uma deusa? Chega mais que sim! Konosuba está entre nós, finalmente, a partir desta quinta No Mais Geek Hashtag vem para Loading Então tá aí, galera A partir de quinta a gente vai acompanhar aí as desventuras do Kazuma Kazuma, Aqua, Darkness e Megumin Ali no bloco mais geek, né Então vai ficar Konosuba e My Hero Academia Ali no horário nobre do Loading Então tá aí, não preciso nem dizer que é uma ótima escolha, né É obrigatório, na realidade, o Loading trazer aí o Konosuba Que foi aí um dos animes de maior sucesso da década passada, né E foi um dos pioneiros ali no gênero isekai, né Konosuba, pra quem não sabe, galera Ele é um isekai de gênero comédia Aventura é comédia, mas é mais comédia Então diferente ali do Overlord, do Tony and the Evil e do Re Zero Que são mais sérios e tal, mais dramáticos E até são mais violentos O Konosuba é pura zoeira, cara É pura zoeira, é pura comédia Então ele é muito divertido Ele é muito engraçado Ele é um anime ali que subverte vários dos clichês aí Dos animes de aventura, do herói E desses animes de fantasia Então ele é pura zoeira E tem ali um quarteto de personagem, né O Kazuma, Aqua, Darkness e Megumin Que é muito bom É muito bom esse quarteto de protagonista aí O Kazuma e as três garotas Então temos aí um baita anúncio Um baita anúncio Agora só falta o Tateno Yusha, né Tateno Yusha ali pra ter mais um Insekai de preço Deve estrear mais pra frente ali Eu diria pro meio do ano Já pra fazer uma preparação pra segunda temporada, né Mas tá aí, Konosuba Chegando aí no loading Gostei muito desse anúncio Konosuba, ele já foi exibido Completo, dublado No canal Rei de Brasil, tá Quando a parceria do Crunchyroll Era com o Rei de Brasil primeiro E depois o Crunchyroll fez ali Parceria com o Tsunami No Cartoon Network E logo depois com o loading Mas antes disso O Crunchyroll já tinha exibido ali O Konosuba dublado Na Rei de Brasil Assim junto com Black Clover E outros animes que passaram ali Então a dublagem não é nenhuma novidade Não é uma dublagem inédita A gente já tem a chance de conferir Ficou bem legal ali a dublagem E tá aí, Konosuba Konosubarashi, né É um anime do nome gigantesco Mas que a gente apelida De Konosuba E vamos tá aí vendo Konosuba tem duas temporadas Tá, tem duas temporadas ali Eu acho que duas temporadas De treze episódios Doze ou treze Eu acho que a primeira tem treze Não lembro agora Ele tem um OVA E um OVA, né Tem dois OVA E tem um filme Então, mas o loading vai exibir No caso A primeira Eu espero que o loading exiba A primeira e a segunda temporada Os episódios de televisão O loading podia investir aí Em algum horário No final de semana Pra passar filmes de anime, hein Fica a dica aí No lugar aí Faz uma maratona No sábado E no domingo Passa um filme Sei lá Mas eles podiam pensar Nessa possibilidade Passar filmes E OVA, né Mas vamos ver Fica só a dica Passar o filme do Konosuba Que já tem Acho que já tem até disponível No Crunchyroll O filme é bem legal O filme é bem divertido O filme Então Eu acho que o filme é canônico O filme é a continuação Ali da segunda temporada E tal Mas tá aí Galera, tá aí Esse foi o anúncio O Konosuba Baita anúncio aí Pro loading Estreia agora quinta-feira Quinta-feira Fiquem ligados aí Que já começa ali No Mais Geek, né Então é isso Galera Deixa nos comentários aí O que vocês acharam do anúncio Já tinham assistido aí Antes o Konosuba E pretendem aí Conferir a dublagem Ou já tinham visto ali Ele dublado No Rede Brasil Vão dar uma reconferida Ou nunca viram Vai ser a primeira vez Que vocês vão ver Agora no load Deixa aí nos comentários E tal E é isso Galera Deixa o like no vídeo Se inscrevam no canal Quem ainda Não é inscrito E continuem Nos acompanhando aqui Para mais vídeos no futuro Sobre Konosuba Anime Sekai Kadokawa Crunchyroll Loading E muito mais Aqui no nosso canal Nerdistas sem limites E falou galera É isso É isso Tchau.